No Caderno de Cecília, na linha de jogos musicais, nós temos possibilidades para favorecer a preparação, a iniciação, a leitura musical. Neste curso, eu quero mostrar como faço as estratégias de aplicação para a minha classe, sendo que eu recebo alunos bem jovens, perto de dois aninhos, até adultos iniciantes. E este material tem, assim, realmente me favorecido a ter resultados consistentes de leitura e, algo muito importante, eles não chocam com as metodologias, com os repertórios que eu adoto. Então, quando eu vou trabalhar com os livros do meu dia a dia, com a minha classe, a abordagem da Cecília só veio me ajudar, só veio me favorecer a, ainda assim, tirar mais proveito dessa fase em que os meus alunos se encontram.